Seja muito bem-vindo, seja muito bem, muita bem-vinda também, a gente vai começar com seja muita bem-vinda nesse podcast maravilhoso, podcast Cantando Pela Vida, especial do Festival Pentecostal, recebendo hoje uma menina, uma moça, uma mulher de Deus, que é a cara do Pentecostal, que é a cara do, assim, a igreja toda, igreja Pentecostal, que não cantou Advogado Fiel, tá sendo igreja errada. Bruna, como é que você tá? Tudo ótimo, melhor agora, muito feliz de poder estar aqui contigo, realmente é uma honra mesmo, uma alegria, e falar do Senhor, falar do fogo de Deus é tão bom, né? É bom demais. É maravilhoso. Você se identifica como Pentecostal, Bruna? Sim, bem, existia esse, o rótulo Pentecostal, há muito, muitos anos atrás, era algo que assustava as pessoas, né? Não é Pentecostal, uns tinham medo, porque não é do fogo, outro, na minha infância, tá? Eu tô dizendo de mim, lá, muito tempo atrás mesmo. Mas, musicalmente, aí depois a gente vai entendendo que se Pentecostal é maravilhoso, realmente é o poder de Deus em nós, é algo incrível e nós queremos isso, realmente, esse avivamento, não passageiro, mas que tá aqui dentro o tempo inteiro, né? Durante o nosso dia, não só dentro da igreja, mas fora da igreja. Mas, musicalmente, no meu início de carreira, ministério, né? Carreira, ministério, muita gente me falava, não, você é Pentecostal. E, realmente, eu me enquadrava muito nesse perfil, é, de Pentecostal musicalmente falando. Eu lembro que eu recebia algumas críticas na época, que tinha pessoas que achavam que eu estava imitando a Cassiane e as pessoas são, às vezes, tem uns comentários muito ruins, mas muito ruins, né? Eu tinha 11 anos e, na verdade, eu não estava imitando. Ela era uma das maiores referências da minha vida, como ainda é, uma mulher que eu amo, sabe? E produziu o meu primeiro CD. Então, não tinha como. Eu cantava as músicas dela, eu amava a vida dela e fui produzida por ela e pelo Jair no meu primeiro CD. Não tinha como ficar diferente. Então, eu tinha todas as voltinhas que ela fazia, porque ela era a minha inspiração, junto também com a Aline Barros, com o Fernanda Brum. Então, eu tinha esse perfil. Mas eu me lembro que eu tinha uma dificuldade muito grande, até no segundo CD também, que eu era muito convidada para cantar em congresso de grupo de oração, irmãs de oração, tem o nome, é Círculo de Oração. Círculo de Oração. Então, eu era muito convidada para eventos muito adultos ou de muito criança. E eu estava entrando na fase de adolescente, nos 13 para 14. Então, eu tinha vontade de ser convidada para cantar também nos eventos jovens. Uau! Só que os jovens não me convidavam. Isso. E durante um tempo, isso me machucou. O dilema de Bruna Carla. O dilema de Bruna Carla. Porque eu falava assim, eu tenho 14 anos e os jovens não querem me convidar para cantar. Não me convidavam para congresso jovem. E eu me lembro que eu pensei assim, Senhor, eu quero... Aí surgiu um desejo nessa época, com 14 anos, no meu coração, de também ter um repertório de oração. Eu pedi a Deus, Senhor, eu quero um repertório onde eu não quero que... Ah, eu não vou cantar músicas para o jovem dançar, no meu pensamento, para o jovem só pular sem ter nada, não. Eu quero canções que os jovens ouçam, entrem no quarto, falem contigo. Porque, às vezes, os jovens, até mesmo fora da igreja, tinham um certo preconceito com algumas letras, que não entendiam o que é uma bola de fogo, o que é uma onda que vem. Cachoeira de poder. É. E eu queria também atingir esses jovens, chegar até esses jovens. Eu queria que os meus amigos de classe, na minha escola, no meu ensino médio, me ouvissem. Então eu comecei a pedir direcionamento a Deus em relação a esse repertório. Interessante demais. Que eu queria muito atingir, porque eu era uma menina de 14 anos e queria cantar para os meus amigos de 14 anos, né? E Deus começou a trabalhar nessa área na minha vida e começou realmente a realizar esses sonhos, de trazer canções. Teve uma canção que marcou a minha vida, que é a do Vento do Espírito, que já foi um CD um pouco diferente. Sim. Que é... Que era uma música assim, ai meu Deus, super coração. E dali por diante nasceu uma nova Bruna Carla, com canções Penta e Encostais também, mas a Bruna começou a ficar muito conhecida, assim, por canções que eram orações. Eram orações. Sou Humano, Quando Eu Chorar, Deixar a Lágrima Rolar, Cicatrizes, Aceito o Teu Chamado, Força. São canções que vieram para trazer um novo tempo para a minha vida. Então eu comecei a me encaixar mais nesse perfil, nesse segmento. Na verdade, sabe, como Bruna Carla para Corações, assim, canções de oração. Nossa. E aí, e também, sem deixar de ser Penta e Encostal, é claro, o poder de Deus. E olha, aqui ó, a gente falou, nas gravações, que eu cresci junto com você. Alegria real. Alegria real. Então, assim, foi evoluindo, foi evoluindo, fui crescendo junto. Quando eu pensei que não, Bruna Carla casou, Bruna Carla lançou música romântica. E ainda teve esse ponto ainda, que a gente tinha muito medo de... Você teve medo de gravar música romântica? Sim, mas sabe qual era o meu medo? De como as pessoas... Porque naquela época, eu tô falando, parece que é muitos e muitos anos atrás. Mas é que o tempo muda, né? Assim, muito. Você fala assim, nossa, as coisas mudam rápido. Existia, assim, um certo preconceito de falar de amor. Sim. Em algumas igrejas, sabe? Então, as pessoas diziam, ah, você tá cantando música de amor, você tá cantando música do mundo. E não tinha nada disso, gente. Como a religiosidade, ela é terrível. A música não era de Marte, era desse mundo aqui, desse planeta. Desse planeta e falar de amor é falar de Deus, porque o amor vem dele. Família é projeto do Senhor. Então, esse primeiro passo, a gente ficou assim, nossa, que as pessoas vão pensar. Bruna Carla, com 15 anos, cantando música de amor, Petey Costal. Meu Deus, as pessoas vão se assustar. Qual foi a primeira música? A primeira música foi... Ouça a batida do meu coração, no compasso da canção, ouça a melodia do amor tocar. E aí, as pessoas já conheceram, também, a nova Bruna Carla. Dali por gente, nunca mais parei de cantar música romântica. Inclusive, as pessoas entenderam muito. Inclusive, muitas canções começam a atingir o povo secular. Sim. Que era o nosso maior objetivo. Que legal. Não é que era o maior objetivo, era um dos nossos objetivos. Era intencional, vocês faziam com uma intenção. Eu acredito que o cristão tem que ser intencional. Sim. Vou gravar um CD, eu quero. Tem uma intenção. Deus colocou algo no meu coração. Exatamente. Que lindo. E a minha intenção era chamar a atenção de jovens e adolescentes que não conheciam a Jesus. E aqueles que estavam dentro da igreja, mas com um certo preconceito mesmo dentro da igreja. Uau. E a gente falando sobre preconceito, sobre essa questão das pessoas não aceitarem muito bem alguns estilos, algumas letras. Havia um certo cancelamento antes da internet acontecer. É. Eu lembro que algumas vezes, bandas assim, na minha igreja, lá no interior do Amazonas, bem tradicional, assim, bem mesmo fechada, proibiram de cantar a música de algumas cantoras, proibiram de cantar algumas bandas. Isso era um cancelamento antes mesmo de ter o nome cancelamento. Isso aí. Eu acho, assim, interessante que meu pastor, ele sempre fala que, e é algo que é verdade, o rock, todos os estilos musicais, eles não são do diabo, eles são de Deus. A música é uma coisa linda aqui, que é de Deus, mas o inimigo tomou posse, né? Sim. E aí, nas igrejas, a gente deixou, falou assim, não, isso é do diabo. Não, ele não é dono de nada. Nada. Ele não é dono de nada, os estilos musicais são de Deus, sabe? Os instrumentos são do Senhor, são pra adorar o nome do Senhor. E aí, o inimigo foi tomando posse e a igreja foi deixando. Foi deixando. Ouvia uma banda de rock, porque eles estão tocando rock, eles não são de Deus. E, sabe, quantos jovens que poderiam ter sido alcançados lá naquela época e não foram por... Quantas bandas de rock cristãs foram canceladas, né? Canceladas. Foram, talvez, pessoas magoadas que, de repente, até saíram da igreja e falaram assim, ou então foram pro mundo, né? Tocaram, não falaram assim, então, já que a igreja não me aceita, aí o diabo tava dizendo, não, vem que eu te aceito, que o inimigo é sujo, né? Só que é uma brecha, né? Isso aí, o inimigo é furioso, sujo. Então, realmente, a gente viveu um tempo assim. E agora, parece que não, mas isso está ainda mais forte do que antes. Porque todo mundo tem voz. Exatamente. Hoje, todo mundo tem voz na internet, no Twitter, no Instagram, postou uma foto ali, comentou. As pessoas se acham no direito de se meterem na sua vida e de ditarem o que elas acham sobre você. Elas não querem saber se você vai ficar ofendido, elas não querem saber se você vai ficar magoado. Recentemente, eu bloqueei um... Eles vão saber, porque eu não vou falar o nome pra não dar ibope. Eu bloqueei um perfil, né? Era um perfil que tinha um nome, não era uma pessoa, ele era um perfil engraçado, assim, eu bloqueei. E até então, eles nunca tinham me feito nenhum mal e os comentários não eram nada demais. E aí, eu lancei música nova, né? Vitória, eu posso ver. Eles colocaram uma coisa lá, meio que chateados, porque falaram que a música era Orchip. Só pela música ser uma canção do Elevation, que é um grupo de adoração, mas um louvor que marcou a minha vida, um louvor de guerra, um louvor, sabe, de... E aquilo que Deus colocar no meu coração e disser pra mim, grava, eu vou gravar, porque eu não tô preocupada com números, eu não tô preocupada em agradar a Deus, é aquilo que Deus tá me direcionando. E eles comentaram, até então, eu não vejo problema, porque cada um tem o direito de gostar ou não. Tem um gosto, todo mundo tem seu gosto, né? Todo mundo tem seu gosto. Ninguém vai agradar se fosse só um estilo musical, os outros não iam sobreviver, né? Verdade. Então, tem gosto pra todas as canções e todos os estilos. E eles comentaram, até então, beleza. Aí, eu entrei e nunca vejo comentário. Sim. E aí, eu entrei pra ver alguns comentários, como tava, tinha uns 10 comentários falando, é, realmente, eu não tô entendendo, o que aconteceu com a Bruna Carla? Ela é Pentecostal, não sei o quê, e eu pensando comigo. Perdeu o foco, perdeu... É, e eu pensando assim, bem, Pentecostal estão falando o quê? Do fenômeno de Advogado Fiel. Hoje estão falando de sou humano? Estão falando de cicatrizes? O que que eles estão falando? Porque são canções que ele... São canções do quarto, você entra, tranca a porta. E até mesmo no disco que tem do Advogado Fiel, tem vários estilos ali dentro. Muitos estilos. Né? Vários estilos ali dentro, assim, é um CD totalmente completo. Um dos... Bem eclético. Bem eclético. E um dos melhores CDs cristãos, assim, ficou na história, atingiu, foi além da igreja. Marcou a minha vida. Foi muito lindo. Foi lindo. E você falando agora sobre essa questão do cancelamento, né? Eu trabalho com humor, trabalho, tenho perfil de humor, mas a gente fala assim, ah, tem limite no humor? Tem o limite, pro cristão tem, é a ofensa. Se você fez o comentário, mesmo brincando, mas a pessoa não gostou, gente, a Bíblia fala pra gente não ser pedra de tropeço. Isso eu demorei um pouco a entender. Né? Às vezes eu achava que... Eu acho que todo mundo passou por isso, de... Ah, eu vou postar na internet, talvez a pessoa não vai ver, são muitos comentários. Tem um ser humano ali atrás, não é um robô. Não é um robô. Não é um robô. Tem uma cantora. E tem sentimentos. Sim, que pode ler o seu comentário e ficar chateada. Às vezes é um trabalho que é o projeto da minha vida. E o primeiro comentário vai ser alguém dizendo, meu Deus, o que é que tá acontecendo com essa pessoa? Eu acho que as pessoas realmente, elas precisam entender, porque todo mundo é muito forte, né? Por trás de um computador e de um celular. Mas dificilmente vai chegar até você e falar. E outra coisa, aí é uma crítica construtiva. Não, não, não. A partir do momento que você não... Eu preciso saber o que você faz na sua vida. O que você tem feito pro reino. O que você faz na vida de alguém. Qual mudança você traz pra alguém depois? Você me critica. Uau. Se você tá em casa sentado com um computador, com um celular pra me criticar, desculpa, eu não preciso ouvir a sua crítica. E na verdade o que eu faço é pro Senhor, não é pra agradar um ser humano. Então, nesse comentário tava escrito assim, agora, por que que eu bloqueei? Porque eles falaram assim, aí essa página falou pra uma pessoa assim, é ladeira abaixo. Aí eu falei assim, não, isso aí é o diabo. Aí eu falei assim, não, eu vou bloquear, porque isso aí é a voz de Satanás. Porque quem quer que a gente afunde é Satanás. E ele tá derrotado. Porque a vida do cristão é vencer, é de vitória em vitória, é de glória em glória. Então, acho que as pessoas precisam ter um pouco de bom senso também, Gerson. Empatia, né? Empatia, bom senso. Pensa assim, eu sei que esse comentário vai mudar a vida de alguém. Vai edificar. Eu só botar assim, não, não gostei. Se eu não gostei, eu não comento. Eu aprendi uma coisa desde cedo, assim. Na minha vida pessoal, e depois também trouxe pro Gospel Mente, pra internet. Tem um versículo que fala, quer com mais, quer bebais. Eu repito isso muito. Faça tudo pra glória de Deus. Vai fazer qualquer outra coisa, faça tudo pra glória de Deus. Vai comentar alguma coisa? Talvez aqui nesse podcast, vai edificar a minha vida? Vai edificar a vida da Bruna Carla? Vai edificar a vida de quem tá assistindo com você? Se não for, não comenta. Não comenta. Não comenta. Nós queremos aqui ajudar pessoas. Nós queremos aqui trazer algo a mais pra vida de alguém. Então, eu fico muito feliz com esse seu entendimento sobre isso, de realmente entender que existem seres humanos na internet, que não são robôs. E, gente, nós estamos nesse podcast aqui, olha, fogo aqui, ó. Aqui atrás tem fogo aqui. E a gente finalizou uma temporada aqui no Cantando pela Vida, do Festival Pentecostal. E nós encerramos com chave de ouro, fechamos chave de ouro com a Bruna Carla. Gente, foi, assim, presença de Deus, vida se entregando pra Jesus, assim, a Bruna profetizou sobre lares. Você viu aí, né? Meu Deus do céu. Mas não quer esperar até sexta-feira? Olha só. Teve outros programas com Cassiane, Samuel Messias, Valesca Maísa. Teve também Estela Laura, Neide Martins. Então, aqui no canal, Cantando pela Vida, tem todos esses programas incríveis que vão abençoar o teu lar, todos eles com uma mensagem. Não é apenas um programa musical, mas um programa que vai edificar a tua vida. Meu Deus, o programa com a Neide, o programa com a Estela Laura, Jesus, com a Bruna. Então, meu Deus do céu, tá tremendo demais. Bruna, foi muito bom ter você aqui. Esse aqui é o último programa dessa temporada aqui, o último podcast dessa temporada Pentecostal. E eu quero te agradecer, você que tá em casa assistindo. Bruna, por vir aqui com a gente, toda a sua banda, sua equipe. Eu que agradeço. Foi muito bom. Foi muito bom estar com vocês. Que coisa linda, tremendo. Olha, gente, tremendo. Não assistiu? Assista os outros. Você vai receber tanto de Deus. E foi realmente incrível. E muito obrigada pelo convite mais uma vez. Uma honra estar com vocês. Deixar um beijo pra todo mundo que tá nos assistindo. Deus te abençoe. Perdoe as palavras duras aqui. Que estão assim, ai, meu Deus, a Bruna Carla falou. É, mas às vezes a gente precisa realmente ter postura e realmente ter... Se posicionar. Se posicionar, é. Nós não somos, nós estamos aqui brincando. Nós levamos as coisas de Deus muito a sério. Então, cuidado com os comentários. Peça direcionamento a Deus. E principalmente se você acha, né, que acontece alguma coisa na vida de quem você ama. Que você acha que não tá... Ora, ora por essa pessoa. Pede, Senhor, eu tô vendo. A gente não tá vendo. Ajuda. Ajuda. E pede, pede, vai orar, sabe, de verdade. E muito obrigada pelo carinho de todos vocês também com a gente, com o nosso ministério. Muito obrigada mesmo. Olha só. Um beijo pro Bruno, pro Ben, pra Bela. Beijo, meus amores. Família linda demais. Rio de Janeiro é só lindo por causa dessa família maravilhosa. Muito obrigado. Então, eu quero também fazer as palavras da Bruna, as minhas palavras. Se não for pra ajudar a levantar, não ajude a fazer a pessoa cair. Em nome de Jesus. Por favor. E uma frase que a Bruna falou no programa, que eu vou dar aqui o spoiler. Ela falou assim, se o mundo te cancelou, Deus não te cancela. Amém. Viu? Então, cancelamento em Jesus não existe. Se foi cancelado, foi o pecado. Amém. Foi a morte, foi as eternidades. Lá na cruz. Glória a Deus. Ficamos por aqui. Deus te abençoe. Um abraço. Fica com Deus. Se inscreve no canal. Deixa o like nesse vídeo e compartilha com mais pessoas. Se foi importante, se foi edificante, compartilha. Espalha pra todo mundo. E o podcast que é todo pela vida fica por aqui. Um beijo. Deus abençoe. Tchau.